Aqui no meio, será que passa? Ai, ai, ai. Lá é a ilha do Campeche. E aqui, e ali é a praia do Campeche, né? E a ilha, a famosa ilha do Campeche, aqui é o Parque Cultural Campeche, popular Pacuca. Que nome, hein? Vamos lá, agora quebrar aqui, passar pelo meio desses dois. Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje eu trouxe o drone DJI FPV para fazer uma aventura aqui pelo Campeche, aqui no sul da ilha de Santa Catarina. Ele já está posicionado, vou mostrar aqui, ali no landing pad. Aqui tem bastante barro, bastante terra. E aqui, guardadinho aqui, já estão o Motion Controller e o óculos DJI FPV Goggles que vai me ajudar nesse vídeo. Sabe onde é que eu estou? Vou mostrar aqui uma paisagem para ver se vocês lembram. Quem já assistiu aqui no canal o vídeo mostrando o pequeno príncipe do Campeche, ali está ele. É o Pacuca, o Parque Cultural Campeche. É este cenário aqui que vai ser o objeto do voo de hoje. Estão vendo essas árvores aí? Esses pinos, essas árvores todas? É por ali, é ali naquele meiote que o drone DJI FPV vai se embranhar agora para fazer piruletas e para tirar tinta ali das árvores e ver o que tem por ali. Quero convidar todos vocês, meus amigos, para se inscreverem aqui no canal JG Voando com Drone, para me seguirem lá nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo quais são os perfis e, enfim, para assistir aos demais vídeos que eu já fiz com esse drone aqui e com os demais drones. Vamos lá? Vamos lá para o voo? Vem comigo! Vamos iniciar o voo. Apertamos primeiro duas vezes aqui no botão vermelho do Motion Controller. Acionamos os motores. Agora apertamos uma vez e seguramos. E o drone decola. E o drone decolou. Home Point updated. Estou aqui quase num lamaçal, hein? Que coisa, hein? Vamos lá. Campeche. Ali é a Rua da Capela. E aqui, logo aqui, vamos só esperar aquela pessoa sair. Olha quem está ali. O nosso amigo, velho conhecido aqui do canal. Deixa eu só olhar para lá um pouquinho. Se não vem ninguém, não vem ninguém. Velho conhecido aqui do canal, o Pequeno Príncipe. Nosso amigo, personagem. Inesquecível do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, consagrado no livro de mesmo nome, o Pequeno Príncipe. Deixa eu olhar de novo aqui. Não vem ninguém. Porque aqui é uma rua, que podem passar carros. Consagrado no livro de mesmo nome, aqui está ele, o Pequeno Príncipe. Aqui é o Parque Cultural Campeche, popular Pacuca. Que nome, hein? Vamos fazer um rasante aqui, dar um alô aqui para o Pequeno Príncipe. Agora vamos fazer uma volta, mostrá-lo de trás. Lembrando que eu estou aqui usando o Motion Controller, então tem algumas limitações. Não dá para voar para os lados, nem fazer órbitas, nem voar para trás. E é por isso que a gente vai fazer um voo assim muito rasteiro, muito devagar, aqui nas imediações do Pequeno Príncipe. ali está o chapéu, o chapéuzinho que esconde um elefante. Aqui está o avião, simbolizando o objeto, o instrumento de trabalho do escritor Santos Zuperi, que era piloto. Ali em cima está o Pequeno Príncipe, que é o príncipe do seu planetinha. O seu planeta cheio de crateras, da sua lua. Ali ele tem a sua rosa, ali ele tem a sua roupa característica. E vamos passar aqui pertinho. Os passarinhos estão oriçados pelo barulho do drone. E é isso aí. E agora vamos sair aqui para o lado. Opa, matagal aqui. Uma pessoa lá. Passou aqui na minha frente. Agora deixa eu fazer o seguinte. Vamos virar aqui. Deixa eu ver se a pessoa saiu. Sai. Agora vamos lá. Vamos por aqui. Vamos pegar essa estradinha. Não vamos chegar muito perto lá do amigo de bike, porque para não atrapalhá-lo. O que eu quero, o principal objetivo do voo de hoje, passou aqui o drone na minha frente, é dar uma olhada aqui nestas árvores. Nesse matagal, nesse eucalipau. Como diz o pavão, ou melhor, como diz o vanzan, desculpa. Como diz o vanzan, vamos entrar aqui nesse eucalipau. E vamos ver o que tem por aqui. O drone está no modo hover, porque nós estamos aqui o tempo todo embaixo das árvores. e a intenção do voo é dar uma explorada aqui, ver o que tem aqui e passar aqui por meio dessas árvores, desses... Isso aqui não é eucalipto, isso aqui é, se não me engano, acho que é pinos. Não sei. Eu sou muito ruim, meus amigos, na parte de botânica. Eu não conheço árvores. Eu não sei distinguir. Ainda mais há pouco, deixa eu só olhar aqui ver se não vem ninguém. Ainda há pouco, aqui na casa de uma pessoa, eu confundi uma jabuticabeira com uma pitangueira. Eita, cara ruim para árvore. Então, não sei exatamente o que é isso aqui. Se é eucalipto, se é pinos. Eu acho que não é pinos, não. Não é pinos, porque senão, aqui embaixo estaria tudo inóspito. Porque o pinos, ele deixa cair aquelas folhas que cobrem o chão, que impermeabilizam o solo e evitam que qualquer coisa cresça. Ah, não, mas é aqui. É aqui. É isso, sim. É pinos, ó. Olhem só aqui o chão. O chão aqui é tomado por essas folhas que caem das árvores e por isso, nada cresce aqui. Nem mato cresce. Porque isso aqui toma conta do solo e não deixa nada crescer. Olhem que bacana, hein? DJI FPV, aqui voando e eu controlando por meio do Motion Controller. Muito bacana. fazer uns zigue-zagues, umas evoluções aqui em torno dessas árvores. Muito bacana, hein? Que bosque bonito, hein, meus amigos? Acelerar um pouquinho aqui. Está muito devagar. Dá um pouquinho de emoção, quem sabe? O drone está com os sensores ativados, porém, eu desativei o modo de frenagem. Porque o DJI FPV, quando passa perto de um obstáculo, ele vai freando sozinho. o drone sozinho vai freando e até que ele passa pelo obstáculo. Ele não para. É diferente dos sensores de um Mavic ou de um Mini 3 Pro, do Mavic 3, que ele para o drone. O drone fica... Ou então você pode até programá-lo para desviar, etc. Mas a princípio o sensor para o drone. Aqui não. Aqui ele vai desacelerando. Olha a sombra ali. Ah, eu adoro filmar a sombra do drone. Ele vai desacelerando até que o drone consegue passar pelo obstáculo. Ops. Aqui, vamos para lá. Então essa função aqui no DJI FPV está desligada. Por isso que o drone, ao passar perto das árvores, não desacelera. Ele simplesmente segue em frente, na mesma velocidade. Vamos lá. Agora quebrar aqui. Passar pelo meio desses dois. Passou. Agora aqui, pelo meio desses aqui. Quem sabe? Passou. Ufa. Esse foi por perto, hein? Esse foi por pouco. Aqui. O sinal está bom. Está tudo tranquilo. Aqui tem um galhinho seco. Tem que tomar cuidado. Aqui. Será que passa? Passou. A gente só sabe se passa quando tenta, né? Espero que não tenha nenhum fio pendurado aqui. Que bacana, hein, meus amigos? Só o DJI Motion Controller para dar esta sensação de voo fluido, para dar este voo contínuo e para dar essa sensação de fluidez. É muito bacana mesmo. Vamos lá. Mais para frente. Vamos mais longe um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, aqui o drone está apenas 95 metros da minha posição. está pertinho. O sinal está ok. Não tem nenhuma... São quatro barrinhas cheias. Aqui, quem sabe? Eu dei até uma desaceleradinha aqui para garantir. Passou. Pertinho, hein? Isso foi pertinho. Aqui. Diminui um pouquinho a velocidade. Sem prejuízo dá. Aqui tem mais mato. Aqui já é um pouco diferente. Aqui tem, inclusive, uns matinhos mais altos. Vamos para lá. Aqui eu desacelerei um pouquinho. O drone está apenas 4 km por hora para evitar que ele pegue em algum galho seco. Porque tem muita coisa caída, né? Olha só que interessante. Vamos para lá. Para cá. Para lá. Para lá. Parei de falar porque estou concentrado aqui. 135 metros agora da nossa posição. Agora vamos para aqui pela esquerda. Aqui no meio será que passa? Ai, ai, ai. Ai, JG. Passou. Opa! Viu? Viu? Bateu. Bateu. Encostou. Pelo menos encostou. Viram a tremidinha que deu? Ah, encostou, hein? Dessa vez a hélice encostou. Pegou ali no... Pegou ali na hélice. Pegou em um dos lados. Meu Deus. Sorte que o drone seguiu adiante sem problema. Vamos lá. Só para precisar olhar aqui. Agora vamos para cá. Espera aí. Só um pouquinho. Fala, Dad. Pode falar. Eu tirei a tânica. Tá bom, tá bom. Ok, obrigado. Vou continuar aqui. Vamos lá, seguindo adiante. Agora, então... Opa, opa, opa. O que é isso aqui? Socorro. Oh, uma cerca. Um pedaço de uma cerca aqui, hein? Ai, ai, ai. Quem foi que deixou isso aqui? Ai, ai, ai. Não pode. É um lixo. Isso aqui é um lixo. É plástico. Ops. É plástico. Não deveria estar aqui no meio do bosque. Olha que interessante essa árvore aqui, ó. Visto-se mais de longe. Parecem dois olhos ali. Uma boca. Aqui, deixa eu... Para lá um pouquinho. Agora para cá. Olha que interessante, ó. Eu vi. Eu vi dois olhos e uma boca aqui. Vamos passar aqui para lá agora. Agora para cá, para cá. E é isso aí, meus amigos. Quero aproveitar o ensejo para reiterar o convite para que você se inscreva aqui no canal JG Voando com Drone. Para que você me siga nas redes sociais. Para que você assista aos inúmeros vídeos que eu já fiz com o drone DJI FPV. Esse drone é muito bacana de controlar. Ele é muito divertido de voar. Eu tenho o maior prazer, a maior satisfação em fazer voos com ele. E é por isso que eu não perco uma chance de utilizá-lo. Eu faço questão de convidá-lo. A cada um de vocês. Convidá-los para se inscreverem no canal. Porque quem se inscreve no canal. Recebe as mensagens de que tem vídeo novo toda semana. Quem se inscreve no YouTube. Ele se encarrega de divulgar melhor os vídeos. Enfim. É mais fácil de você acompanhar os vídeos aqui do canal. Eu tenho sempre colocado vídeos nas quartas-feiras e nos sábados. Antigamente era um por semana. Agora eu estou colocando dois. O de quarta-feira é sempre um vídeo extra. Ou uma série especial. Alguma coisa assim. Mas tem se tornado uma regra e quase toda quarta-feira tem vídeo novo também. Então são dois vídeos por semana. Tem muito conteúdo, muito material que você pode assistir. Vídeos mostrando as ilhas aqui de Florianópolis. Vídeos mostrando paisagens bonitas vistas do alto. Vídeos com DJI FPV. E etc, etc. Tem muita coisa. Mas eu faço questão de convidá-los, como eu falei, para que você se inscreva. E me ajude aí. Porque cada pessoa, quanto mais inscritos, mais forte o canal fica. Para mais pessoas o YouTube mostra os meus vídeos. Isso ajuda a divulgar o meu trabalho. É isso aí, meus amigos. Sua bateria está em 35%. O drone está a 80 metros de mim, apenas. Eu vou retornando aqui devagarinho para a minha posição. Porque já já ele vai acionar o Return to Home. Vamos passar aqui pelo meio dos matinhos. Vamos cortar matinho? Cortou, cortou? Se não cortou, passou perto, hein? Agora ele tem um carro. Não quero chegar perto dele. Vou sair por aqui. Aqui na minha tela eu vejo uma letra H. Que é H de Home. Que mostra a minha posição. Para que lado eu estou. Para que eu não me perca. E é isso aí. Estamos chegando aqui. Agora saindo já em campo aberto. Agora vou olhar para a esquerda. Ver se vem alguém. Não, não vem. Está tranquilo. E agora olhar para a direita. Também não vem ninguém. Deixa eu só fazer mais uma coisinha. Mais uma pequena pirolita. Rapidinho aqui. Acelerando, acelerando. 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 Uhul. E agora caí aqui para cima. Saí para cima. Uau. E agora vocês vão ver aqui a paisagem, meus amigos. Onde eu estou. Lá é a ilha do Campeche. E aqui. E ali é a praia do Campeche, né. E a ilha. A famosa ilha do Campeche. Que muitas vezes já apareceu aqui no canal JG Voando com Drone. Aqui temos uma horta. Que é mantida pelo pessoal aqui da região. Aqui atrás. Aqui embaixo tem uma composteira. Um negócio muito bacana. E é isso aí. E agora eu vou chegar na minha posição. Porque está em 26% a bateria. A gente não pode brincar com a bateria do DJI FPV. Ali é o centro de saúde do bairro Campeche. Aqui do nosso... Desse glorioso bairro Campeche. E aqui estou eu. Eu vou me posicionar aqui para fazer o pouso. Usando o Landing Pad. Porque aqui tem só terra e barro. Então não dá para pousar ali. E eu vou pousar usando o Landing Pad. Vamos para cá assim. E para cá. É isso aí meus amigos. Vou sair aqui. Vou me preparar para cancelar o Return to Home. Se ele acontecer. É isso aí meus amigos. Valeu. Opa, cadê? Cadê? Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Vamos aterrissar isso aqui. Devagarinho. 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 Opa, o Landing Pad quer voar. Fica aí meu amigo. Agora um clique aqui para pousar. Pousando. Um abraço meus amigos.